A gente tá te chamando pra aparecer. Que legal, Lombar. Parabéns, parabéns pela tua personalidade, pelas tuas tomadas de decisão, pela tua carreira. Pelo teu sorriso. Tem um fantasma aqui atrás. É, tô vendo. Tava ficando de fantasma aí atrás pra aparecer. Parabéns pela tua família também. É muito legal ver o teu sorriso de todos aí. E... Não sei se você deu entrevista na beira do campo, eu não tava na beira do campo. Mas aqui você tá na entrevista porque você foi destaque. Então a tua imaginação deu certo. Tá bom? Obrigado, pô. Foi muito bom participar aí, fazer esse bate-papo. Até a próxima. Valeu, Lomba. Lomba, chama o fantasma ali pra dar tchau pra gente. É verdade. Tão te chamando fantasma. Responde aí. Bota um fantasma aí. Vai dar um tchau. Vai, vem. E olá. Vem, fantasma.